Olá Helper, professor Denis na área e dessa vez com mais um S-Help, respondendo mais uma dúvida dos meus seguidores e se você tem alguma dúvida, não deixe de colocar no seu comentário aqui para eu responder, certo? Também não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever nos meus cursos gratuitos helpaengenharia.com, lá tem os cursos gratuitos, entrar no meu grupo no Telegram, helpaengenharia.com barra Telegram Tudo isso para poder estar mais próximo de você Beleza, eu vou responder aqui a pergunta da Sibeli Garcia, olha a pergunta que ela fez para mim Professor, você recomendaria o curso de Engenharia da Computação da Univesp? Antes de eu responder a pergunta, eu já vou te fazer um comentário Eu não tenho nenhuma, nenhuma, absolutamente nenhuma ligação com a Univesp Eu não recebo patrocínio da Univesp, eu não sou puxa-saco da Univesp Nada, 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 nada com a Univesp A única coisa é o seguinte, a Univesp é uma universidade pública Portanto, ela é gratuita pelo conteúdo que eu já vi da Univesp Dos meus alunos, dos meus cursos de cálculo, matemática zero, pré-cálculo, etc Meus alunos que fazem a Univesp, o conteúdo é um conteúdo puxado, que exige muito Então, a partir disso eu entendo que é uma faculdade séria, ok? É perfeita? Não, ela não é perfeita Eu disse que ela é uma faculdade séria, não é perfeita Cheio de problema como tem nas faculdades presenciais Mas é uma ótima faculdade, ao meu ver Por isso eu indico para todos os meus alunos Todos aqueles que podem fazer, faça a Univesp Porque antes de você estudar na universidade pública Mesmo, ah, professor, mas é a distância Não importa, eles exigem que você faça ali Resolva a lista de exercício na caneta Tira uma foca e manda com a sua letra os seus exercícios Então eu percebo que é levado muito a sério Por mais que seja a distância, é levado muito a sério Cobram bastante, você vai ter que se esforçar bastante E eu acredito que vale muito a pena você fazer a Univesp Sim, vai lá, presta o vestibular Entra no Univesp e cai pra cima, tá bom? Mas, mais uma vez, eu não tenho nenhuma ligação com a Univesp E eu não estou dizendo que a Univesp é perfeita, tá? Não existe faculdade perfeita Essa faculdade perfeita é só um sonho Todos os professores têm a melhor didática do mundo É tudo totalmente organizado Tem um calendário perfeito pra você no começo do ano Com a data das provas Os horários Professor não falta É tudo lindo Não, essa não existe, tá bom? Essa não existe Beleza? Tá bom? Te encontro agora no próximo vídeo Se você é aluno da Univesp Coloca aqui seu comentário Fala o que você acha da faculdade, tá? Te encontro no próximo vídeo Um abração Fui!